Olá, essa é a apresentação de um trabalho que foi realizado por quatro alunas do segundo ano de pedagogia da Faculdade Dom Bosco. E esse trabalho vai compor a nota do quarto bimestre das matérias de jogos e recriação, projeto integrador e educação ambiental. Trata-se de um jogo de caça-palavras feito com material reciclado, com termos comumente usados quando se fala em meio ambiente. O objetivo é ensinar de forma lúdica os conceitos dessas palavras, trabalhando a atenção, concentração, coordenação motora fina da criança e sensibilizando-a quanto ao tema. O público-alvo são crianças de oito a dez anos. Para facilitar o entendimento de crianças que têm dificuldade com a escrita, terão imagens também. Para confeccionar o caça-palavras foram utilizados tampinhas de cerveja, papelão, papel quadro, cola, caneta, contact e barbante. Para começar a brincar, será colocado na frente da criança o caça-palavras. Serão entregues também para criança folhas com imagens relacionadas à palavra e a respectiva definição. A partir disso, a criança, então, buscará a palavra. Encontrando a palavra, ela deverá, então, usar pedaços de barbante para envolver as tampinhas que têm as letras que compõem essa palavra. Vamos mostrar agora um vídeo da Tiffany brincando com o caça-palavras. A Tiffany tem oito anos, está no quarto ano do Ensino Fundamental 1. Degradação do Meio Ambiente Que ocorre por meio de alterações químicas ou físicas O material de origem biológica pode ser proveniente da vida animal ou vegetal. Acho que é isso. Deixa eu ver. Prática agrícola utilizada no meio rural, sendo uma das ações mais antigas realizadas pelo homem. Utilizada como uma ferramenta de limpo para limpeza e fertilização do solo. Aqui, desmata-me. Tem certeza, Tiffany? Olha, é uma prática para limpeza do terreno, para o cultivo de plantações, para fazer pasto com uso de fogo, de forma controlada e que, às vezes, pode descontrolar-se e causar incêndios em florestas, matas e terrenos grandes. Ah, é um monte esquecido, eram queimadas. É. Conjunto de plantas de marigia. Aqui, flora. Processo em que há transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado. Aqui, reciclagem. Aqui,inely, Trap. Teja bastante. Obrigado.